Bom dia, lindezas! Iniciando mais um videozinho aqui pro canal de crochê. No vídeo de hoje, gente, eu venho com um desafio. Eu acabei de assistir o vídeo da Keila Soares. Vai lá depois e se inscreve no canal dela. Gente, tá com muita coisa legal lá. Tem um conteúdo bem interessante no canal de crochê lá dela. E também tem o canal que ela mostra a rotina diária lá. Que a gente fez um desafio com 20 reais lá. Fazendo uma comidinha gostosa e uma sobremesa. Então, aproveita e se inscreva nos dois canais. E vai aqui também no Dicas da Rafa. Vai aqui no meu outro canal Dicas da Rafa e se inscreve pra ver o resultado que eu consegui aí fazer com 20 reais. E o que eu decidi tá fazendo, gente? Inspirada lá no videozinho, eu resolvi tá fazendo aqui a hashtag dela, desafio da Keila, gente. Aqui no meu planner, ó, já o que eu quero fazer pra hoje, segunda-feira. Quatro porta-panos de prato, quatro bicos em pano de prato e duas ecopads de crochê. E eu vou explicar aqui pra vocês. Já são quase meio-dia. Já tô com meio caminho andado ali, com o meu almoço. Também, ó, já lavei toda essa roupinha aqui. Dei uma organizada em casa. Consegui aqui separar. Vou mostrar aqui pra vocês os planinhos de prato que eu consegui separar pra poder fazer aqui. Ao decorrer da minha tarde, eu vou tá fazendo. Antes, ó, dei uma masinha pra eu ver. Gustavo fiz, ele dorme. Consegui fazer ele dormir aqui. E agora que eu vou conseguir pegar um pouquinho aqui no meu crochê. Bem vida real mesmo, de dona de casa, crocheteira. E agora eu vou mostrar a meta aqui do meu dia pra vocês, gente. Separei esses paninhos de prato que eu comprei aqui na loja Torra Torra, em Londrina. E eu paguei R$1,40. Eu vou fazer os biquinhos aqui, os barradinhos, nesses paninhos de prato, ó. Tenho aqui a corujinha. Olha que lindeza essa corujinha. Separei essa linha aqui de seda, que eu tô gostando bastante de trabalhar. Também, ó, fiz uma argola de garrafa pet. E aqui, ó, as cores que eu separei, gente, são só sobrinhas, tá? Eu vou tá utilizando, separei tudinho aqui, coloquei em cima da mesa. Faça aí em casa também, ó, coloque tudo em cima da mesa. Eu não tenho ateliê. Então, a minha mesa aqui da minha sala é o meu ateliê, gente. Me programa aqui, eu organizo tudo certinho e faço como o meu ateliê. Aqui também, ó, tem esse paninho de prato com essa estampa de coruja linda. Separei esse rosa bem fortinho aqui, pra poder... É um rosa neon pra poder passar no barradinho. Vou tá fazendo uma florzinha aqui nesse tom, ó. Olha que lindo que vai ficar. Aqui eu já tenho uma base pronta. Então, vou utilizar ela e vou fazer alguns modelinhos simples assim, ó. Vamos ver como que vai ficar o resultado. Também aqui o da Joaninha. Separei, ó, são todas sobrinhas de linha. Tem essa linha de seda também na cor vermelha. Tem aqui essa sobra desse barbante mescladinho, que eu vou ver se eu vou tá fazendo a florzinha, se eu vou fazer com esse mesclado ou não. Depois eu vou tá decidindo. Aqui eu só coloquei as sobrinhas pra mim ter como base o que eu vou estar fazendo aqui nos meus porta-panos de prato. Aqui mais outro paninho de prato. Olha que gracinha esse paninho de prato. Separei esse verde pra poder passar no barradinho aqui, que vai ficar bem, vai combinar aqui. Vou decidir que cor que eu vou tá fazendo a florzinha. Ainda não sei qual a cor que eu vou estar fazendo. Tô aqui, ó, com a minha cola pano que eu vou passar aqui na barrinha. Vou dobrar pra poder fazer os biquinhos com a ajudinha de um pincel. Também, ó, já fiz aqui algumas argolas de garrafa pet. Tem dica aqui no canal ensinando a fazer essas argolas, ó. Já tá pronta. Aqui, ó, já tem o material separadinho. Separei o verdinho mesclado pra passar nas folhinhas dos porta-guardanapos. Também peguei essa linha aqui, ó, do amigurumi, que eu quero fazer ecopads de crochê, porque eu quero lançar como lançamento aí pras minhas crianças poderem tá... Eu vou tá dando de brinde, eu vou tá vendendo também. Vou montar uns kitzinhos bem interessantes com essas ecopads aqui pra ver se vai ter uma saída. Eu vou fazer um teste aqui. E, olha só, gente, o que eu tô fazendo. Pra quem viu o vídeo anterior, eu mostrei aqui, ó, até coloquei na minha mesa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O meu surpresinho. Gente, eu amei tanto o resultado que ficou aqui na minha mesa. Eu vou arrumar aqui certinho. Olha que graça que ficou. Que como eu peguei aqui as outras sobrinhas, gente, as sobras, elas rendem, né? Olha aqui. Eu comecei ontem à noite e não consegui finalizar. Olha o jeito que tá ficando. Ainda faltam mais umas duas carreiras, que eu vou tá fazendo pra deixar ele bem grandão aqui pra minha mesa. E depois, se eu conseguir finalizar ele hoje, eu mostro pra vocês, porque esse aqui é meu, né? Tanto que o joguinho ali é meu pra minha mesa aqui, gente. Olha que graça. Vai de ideia pra vocês aí. Tua linha de mesa também, que fica bem interessante. Feito aí com sobras de barbante. Então, esse aqui eu vou separar. Se eu conseguir finalizar aqui, eu vou ficar bem feliz. Mas a minha prioridade hoje é o que eu coloquei aqui, ó, como meta. Então, quatro portas guardanapos, quatro portas panos de prato, quatro biquinhos em pano de prato e duas ecopédios aqui de crochê ao decorrer da minha tarde. Eu vou tá fazendo aqui o meu desafio de acordar aí com as cinco, seis horas da tarde. Tudo vai depender como que vai ser a minha rotina aqui da tarde com o bebê Gustavo. A Duda sempre me ajuda bastante, mas às vezes quem, o bebê Gustavo quer ficar junto comigo, aí não tem jeito. Tem que parar tudo que eu tô fazendo e ficar com ele. Então, eu espero que te incentive aí a fazer a meta do seu dia, de acordo com a sua realidade em casa. No canal daquele, se inscreve lá pra poder participar desse desafio dessa semana. Então, vou iniciar a minha produção aqui rapidinho, porque já é quase meio dia. Depois, eu venho mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá ficando. Hoje, aqui já é outro dia, já são oito horas da manhã. Eu vim gravar aqui o resultado final aqui do desafio da Keila, pra mostrar aqui pra vocês se eu consegui ou não a produção aqui do meu desafio do meu dia. Gostei bastante do resultado. Foi uma tarde muito, muito produtiva. Consegui aqui montar os kits. Vou tá mostrando pra vocês cada kitzinho. Olha só que linda essa visão aqui desses kits. E agora, eu vou tá mostrando cada um aqui pra vocês. Lembrando como ela falou o desafio lá no canal dela. Que você tem que fazer aí as suas metas de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade. Foi possível, sim. Eu consegui fazer todos esses kitzinhos aqui com o bebê Gustavo, porque a Duda me ajudou. Então, eu consegui produzir isso. Mas se eu tivesse sozinha, ia ser um pouquinho mais difícil pra eu não conseguir atingir aqui a minha meta. Mostrando esse primeiro kitzinho aqui. Gente, esse paninho de prato é um paninho de prato que eu compro aqui no Torra Torre, e eu pago no valor de R$1,50. Eu não sei se ainda tá esse preço, porque esse paninho eu já tenho aqui há um tempinho. Então, passei esse biquinho aqui, ó. Já tem um vídeo aula aqui no canal, que é um biquinho de duas carreiras. Não precisa contar aqui o total de carreiras, o total de caseado. É um bico bem fácil aí pra você que quer produzir bastante. Então, te indico depois, saindo lá nessa vídeo aula, pra poder fazer o seu barradinho aí, que é rapidinho de fazer. Aqui eu tinha utilizado aquela base que eu tinha mostrado, que eu já tinha pronto, ó. Então, ficou assim esse kit aqui, eu resolvi não estar passando o barbante. E fiz essa flor aqui, gente. Olha que coisa mais linda. O preço dos meus porta-panos de prato, eu vou vender a R$10,00. Mas lembrando aí, que tudo vai variar de acordo de região pra região. O paninho de prato, eu estou vendendo esse, que é simples, a R$5,00. Então, o meu kit vai sair a R$15,00. O próximo kitzinho é esse paninho, gente. Olha que gracinha aqui esse paninho do ursinho. E olha o barradinho no verde. Aproveitei aqui, ó. Aqui só falta amarrar aqui a pérolinha. Que esse aqui é o único que eu não coloquei, que eu não amarrei ainda a pérola. Olha que lindo. Acompanhei aqui, de acordo com o biquinho, eu fiz o barradinho aqui na minha argola, gente. E essa aqui é a argola de garrafa pet. Bem facinha de fazer aí. E olha que lindo que ficou esse kit aqui. Deixe nos comentários aí qual kitzinho, qual a cor que você mais gostou aqui. Esse aqui é da Joaninha. Olha, gente. Essa linha aqui é um mescradinho que eu tenho há muito tempo. Coloquei o vermelhinho aqui. E olha que graça que ficou com o barradinho do nosso paninho de prato combinando. Olha só que charme da corujinha com o biquinho rosa e esse porta pano de prato aqui, gente. É uma sobrinha mesmo, gente. Ó, não consegui passar. Só deu pra passar aqui. Sobrou um pedacinho bem pouquinho. E aqui eu continuei com o rosa da cor da florzinha. Olha que delicadeza essa florzinha, gente. Tô bem encantada aqui com o resultado dos meus kits pro dia das mães. Bem, fiz aqui as duas eco pads de retirar a maquiagem. Eu gosto, né, os disquinhos pra retirar a maquiagem. Gente, gostei bastante. Muito rapidinho de fazer. Eu fiz assim aqui atrás, ó. Porque dá uma facilidade a mais pra poder retirar a maquiagem. Gostei bastante. Eu vou iniciar ele com preço promocional. Vou estar vendendo a R$3,00 cada. Vou ver se vai ter saída. Tendo saída, uma saída grande, eu vou montar alguns kitzinhos desses disquinhos aqui. Mas é bem econômico. Eu gastei 8 gramas pra fazer cada um. E é bem rapidinho de fazer. E aqui eu fiz as minhas anotações. O meu planner do crochê aqui. Anotando o preço de cada coisinha que eu fiz. O preço da eco pad que eu vou iniciar com R$3,00. Coloquei quantas gramas? Os centímetros que ficou aqui a minha eco pad. E os kits que eu vou vender cada um a R$15,00. Então, eu consegui R$60,00. Lembrando aí que com sobras de barbante. As eco pads, eu usei a linha amigurumi. Então, me saiu aqui R$6,00 as duas eco pads. E na linha amigurumi, R$12,50. Então, consegui aqui no meu dia R$66,00. Ainda tenho que estar tirando, né? O preço do custo aqui da minha eco pad da linha. E também dos barradinhos de pano de prato. Tirando aqui tanto a linha de seda que eu utilizei pra fazer os barradinhos. E o valor aqui do pano de prato. Pra ter o valor... Quantos eu consegui aqui no meu dia. Então, mas o valor total aqui foi R$66,00. Vou vir aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Que eu fico bem feliz aqui. Quando eu consigo atingir aqui a minha meta. Espero que vocês tenham gostado aqui da hashtag do desafio da Keira. Que dá minha meta do dia, de acordo aí com a minha rotina. Vocês amanhã no meu desafio da Keira, né? Um novo dia aí com novas metas aí pra mim cumprir aqui com o crochê. Lá no canal dela. E participa também aí do desafio dela. De acordo com a sua rotina. Com o que você tem em casa. Espero muito que vocês tenham gostado do videozinho. Um beijinho no coração. E até o nosso próximo vídeo.